Pega lá, Vaguinho. E? Vaguinho, Vaguinho, Vaguinho. O quê? É ele! Não grita. Ai! Está mastigando esse creme? Está muito gostoso. Ficou bom? Uhum. Vamos fazer o quê, hein? Pegar uns limão aqui. Mas, Vaguinho, acho que dá meio azar pegar limão antes do frito, hein? Deixa eu ver. Dá azar, não? Dá nada. Dá azar, não? Está muito limãozão, rapaz. Ah, opa. Cadê o limão? Está lá no meio. Está lá no meio. Os da beirada, todo mundo já pegou. Olha o limão ali, vai. Olha que dá para pegar, olha. Esse limãozão bonito. Pega esse aí, Vaguá. Dá azar pegar limão antes do peixe. O peixe não vai sair, hein? Será que vai sair o peixe? Claro que sai, não é possível. Bom, então, rapaziada. Depois daquela brincadeirinha ali, para a gente se animar... Vai. Olha só, rapaziada. Agora, depois dessa resenha, animou. E a gente está indo em busca do nosso cascudo para garantir o nosso frito. Pô, lugarzinho, vamos fazer um frito, hein? Vai. Lugazinho maneiro para fazer um frito, hein? Aqui, vai. Poxa. Lá, ó. Nossa, se não pegar cascudo aqui, não pega em lugar nenhum. Vamos começar a separar as caras, né? Legal. Como? Não, vamos. E aí? Vamos pegar o nosso frito, rapaziada. Estão me ouvindo aqui? Está me ouvindo esse frito? É ali? Vai, rapaziada? Uma garrafa. Olha que fiaca! Tem fé! Abriu, hein! Claro! Me batendo! Forrado! Vai! É, tem cascudo? Tomara! Uhul! O que é isso? Caralho! Gigante! Moleque! Uhul! Não acho nenhum cascudo, Vagir! Nenhum! O que está acontecendo? Vai! Carazona! Paz! Cotinho! Cotinho, bebê! Vai! Deixa eu descer! Cotinho! Como é que está aí? Vamos pegar ainda! Se aqui não pega cascudo, não pega mais lugar nenhum! Tá vendo? Capricha, Guilherme! Devagarzinho! Opa! Abriu todinha! Isso não é possível, não! Opa! Essa foi redondinha! O que? É ele! Não grita! Nossa senhora! Nossa senhora! Carro! Abriu toda! Abriu toda! Abriu toda! Caraca! Caraca, Malu! Calma pra não espantar o canto, Guilherme! Ai, está batendo! Pena que garra, cara! Será que é traíra? Será que é o bagulho que costou o pé? Um monte de cascudo, quer ver? Tá ruim? Não! Rápido, Guilherme! Tem que ser rápido! Pra deixar fugir! Ali! Não está muito bagulho! Acho que é cardume! É bagulho! Eu já tenho um! Caraca! Caraca, moleque! Caraca! Muito lindo! Muito grande, Guilherme! Caraca! Só um bagulho! Só um bagulho! É o maior que eu já vi! Caraca! Nesse rio maior, não é? Muito lindo! Como é que pega? É maior! Olha o tamanho, Guilherme! Nossa senhora, não está muito bagulho! Olha a comida que ele está ali de traíra, mano! Que comida! Olha ali! Caraca! Caraca! Olha o que traíra fez nele! Olha o que traíra fez nele! Esse é corte de traíra mesmo! É! Rapaz! Vou soltar, né, Guilherme! Vou soltar, né? Tá adianto, machucado! Mas olha o tamanho, Guilherme! Muito grande! Que caldo, hein? Poxa! Vou soltar, Guilherme! Porque a gente não tem certeza se é traíra isso aqui! É! Mas é traíra sim! Olha, que bonito! Caraca! Muito grande, Guilherme! Olha! Grande demais, cara! Amarelão, né? Dá pra vida! Que caldo! Que maneiro! Amarelão! Muito grande! Olha! Ele deu uma rasgada nele! Lindo demais, Guilherme! Bota ele pra descer na correnteza! Vai! Eu vou jogar de novo ali, Guilherme! Claro! Vai pegar mais! Bateu um peixe grande! Pera ele! Quer soltar? Vai! Vai pegar mais! Olha! Foi embora! Fui a correnteza! Tá louca! Poxa, Guilherme! Ó! Fugiu um peixe grande, cara! Vamos pra outro lanço! Esse esse ali não tá machucado! Ipa! Ele ia poupar nela! Poxa! Ué! Que divoca, Guilherme! Esse maneiro é desse bagão! Poxa! 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 Abriu! No canto todo do rio! Poxa! A garrafa, Guilherme! Vai! Poxa! 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 Traião! Poxa! 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 Não! Opa! Caralho, mate! Caralho... É dourado, é douradinho, é douradinho. Vamos parar umas três para o frito. Isso aí, nove, caralho. Nossa, meu Deus, rapaziada. A gente não está conseguindo pegar cascudo. Quando a gente vem atrás do cascudo, não sai, parece que se esconde, né? Quando a gente não vem atrás dele, a gente vai separar umas carazinhas maiores. Mas também não tem maior que não. Isso é tudo médio, médio que é bom. Que garra. Garra, mas tem. Lugar que garra que tem. Talvez não, deu enchente. Deu enchente? Não, não precisa ver o que vir. Talvez deixe de areia. Vamos ver, né? Vai, garante, frito. Abriu no trávio. Abriu no trávio. Já vou entrar. Já agarrou? Eu sei que vai agarrar. Pessoa, entra à torre, hein? Olha. Falei que ia agarrar. Ué? É traíra. Fica quieto. Fica quieto. Não, meu baguinho, já está malhado. Caraca, tio. Quebrou, quebrou, quebrou o braço. Guilherme, meu céu, tu viu lá? Tu viu? Hãã. Não é caralho. Não é caralho. É bagra ou traíra? Traíra. Ele que falou que é que ficou estômago, mas é que ficou estômago. Falei? Deu porque ele quebra o pé aqui. Aí. Bravo. Garantiu uns fritos só aí. Só que tem loca, baguinho. Esse bicho entra para loca. Olha lá, aqui na carinha. Mas se tiver malhado, não entra para loca. Já está malhado. Então... Descubra aqui. Vamos ver aqui. Vai lá, churro. Vai lá, churro. Vitor. Vai lá, churro. A corrada tem bicho. Calma. Vai lá, mano. Vai, aqui tem muito bicho. Olha só. A rafa está pesada de bicho. Então puxa. Não pode gritar, não. Por quê? Não pode. Mas pantalha. Olha aí, se prepara. Falei que era cascudo? Se prepara. O cascudo não briga assim, não, rapaz. Vão postar conta. É traíra, mano, aqui, baguinho. É traíra? É. Caraca. Pegamos, mano. Vai fritar? Vão, é claro. Ele está agarrado, está quase aqui. Está forrado? Soltou. Aí, olha aqui. Dá para ver? Só uma traíra. Olha quantas caras. Muita caralho. Aí, olha aí. É filhote traíra. Ela também se machucou muito aqui. Danada. Olha. Cara, solta que vai vir maior. Meu Deus, o que aconteceu? Aí, velho. Eu acertei. Falei que era traíra. Ah, filhotão. Mas ela se machucou muito, velho. É, vai ter que fritar. Aí, tu fala isso com a pena. Fala isso com alegria. Vai ter que comer. Vai ter que fritar. É. Os carazinhos aqui, eles vão soltar, rapaz. É igual as outras. Só se vir grandona, separa para o frito. Isso aí. Bom, rapaziada. Infelizmente, a traíra vai dançar, porque ela se... Vai dançar. Se machucou muito aqui. Dá uma pelinha. Aí, saiu de cama. Dá uma pelinha. E Vaguinho gosta. Esse tamanho não tem nem espinho, velho. Tem nada. Eu te falei que era traíra, rapaz. Falou que era bagra. Eu falei... É, bagra. Eu achei que era bagra. Eu achei que era cascudo. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta soltando. Isso aí. Isso aí. Partiu? Aham. Então, pessoal. Já tiramos aqui. A gente vai soltar todas. Ó. Vaguinho, tem uma aqui que tá bonitinha para o frito. Essa vai para o frito. Vai separar? Claro. Olha, foi bocado de traíra. Foi meia. Mas tiramos tem bastante nesse rio. Tem. De vez em quando pega umas grandes assim. É. Ela. Então fechou, rapaziada. Tem uma aqui. Tem uma aí? Quieto. Aí, rapaziada. Vai para a vida. Mergulhe. Azul. Fechou. É, abriu em todinha. Hã? 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 Tô falando mal. Boa. Boa. Ó. Será que garantiu o frito? Agora. Vai ficar lá bonito aqui, velho. Duas carazonas. Já vi daqui. Ó. Garantiu, hein. Vamos lá? Vão? Entra aí. Ah, vou passar por lá. Entra dentro da água. Maluco. Tô seca, hein. Tá até mal. É. Essas aqui estão no tamanho bom, né? Grandona. Garantiu o frito? Garantiu. É, rapaziada. Fizemos a transição, viemos para o outro ponto aqui, a cachoeira. Isso aí. Tô achando que aqui vai sair os cascudos. Partiu. Só falta o cascudo. Só o cascudo. Viu? Eita, caramba. Ó, pega lá. Vai aqui. E? Essa, pelo menos. Pegamos o suficiente, né? Pegamos, pô. Bastante. Pois é, a intenção não era pegar a quantidade grande de peixe. Não saiu uma traíra grande para a gente, né? Para tu levar para o frito, né? Aí sim. Não saiu nem um danado de um cascudo. Mas a gente vai partir para o frito. A gente vai fritar aquela trairinha, aquelas caras, né? Lá no fogão de lenha. Então acompanha. Tamo junto. Partiu? Partiu. Fechou. Tirando um lindo peixe, cara. Daí, o cachorrinho gosta? Uhum. Que doido, cara. Tamo, tio. A outra aqui, Malu. Os cachorros adoram. E aí, rapaziada? Chegamos em casa. O resultado foi aquele dali. Não pegamos tanto peixe que a intenção não era limpar o rio, não, né, velho? Só pegamos o suficiente para a gente fazer um fritinho. E aqui, ó, tem umas linhas separadas que a gente deixou, não pegou chuva, né? Existe alguém guardando o papinho. Nós vamos fazer aqui, rapaziada. Que isso? Isso tudo? Não vai ser mais não pá. Ah, corta aqui. A galinhada tá na... Corta aqui. Cuidado. Cadê, Vaguinho? Já se cortou hoje. O que o Vaguinho fez? Tu vai querer cortar também, né? Cadê, Vaguinho? Repete o que tu fez aí. Olha aí, tu vem. Tá na mãozinha aqui. Fresca, hein? Peixinho tudo sem olho. O Vaguinho tirou os olhos, olha aí, o bicho. Os olhos tão gostosos porradinhos. Olha aí, ele tirou. É ruim. Falou que é bom pra memória. Oi, o peixe. Carne branquinha, Guilherme. Deixa eu ver. Que delícia. Pra ira? Nem cachorro conta. É pra ira? É. Fumaçada. Salzinho. Mais sal? Mais sal. Tá bom? Mais sal. Não, tá bom. Tá bom. Você não abre essa muda e faz um... Tá ruim aí, Guilherme? Caibe o olho. Tá maluco. Fumaça. Tá bom, Guilherme? Agora tá. Tem a coisa... Vai ficar ruim? Ah, vai. Vamos deixar agora marinando aqui uns 10 minutos. Isso aí. Vai ficar melhor ainda, Guilherme. Top. Ih? Agora esquentou. Mas é, ficou umas meia hora só pra seguir esse fogo aí. Aí. Pode sair aqui, hein? Agora pegou, hein? Falou pra botar apocalipse pra não queimar. Ah, foi o que tu falou, Guilherme? Foi o tal do Gustavo. E aí o preço, Guilherme? E a gente tem que tornar. Crocante, né? Pouco óleo. Quem botou? Gustavo também. Não, óleo tá ficando uns pouco. Aí, rapaziada. Vai ficar vazinho. Vai ficar tudo cururu. Olha o cheiro. Vai subir o cheiro. Nós já estão... Frango assado. Nós estão o quê? Pode ser esse aqui com o peixe, Guilherme? Uma semana. Rapaz, cheiro de frango assado. Bem, Gustavo falou. Olha só, rapaz. Hum. Ó, já anoiteceu. O laguinho ficou enrolando aí com os peixes. Vamos comer um peixinho. Ah, já torrou, Guilherme. Já torrou um. E aí, Guilherme? Vai dar quantos remessos? São cinco? Umas quatro, três, duas. Não, três remessos. Nós achamos que era pouco peixe, Guilherme. É. Pouco? Nem cachorro come. E aí, Guilherme? Rapaz, tá muito quente. Tá bom assim mesmo. Olha só isso. Botou, já quase vira. Não. Tá bom. Deixa a torrada, Guilherme. Isso aí. Show, hein? Show. Quando tiver torradinho, a gente volta. Tudo rústico. Do jeito que não é velho. Simples. Ah, fica torrando. Só vou botar até outro aqui pra não treinar, ó. Rapaz, bem gostava. Falou. O fogo tá... Olha lá. Olha lá. Tá não treinando o duro, hein? E é isso. É isso. Mas não pode nem queimar, né? É. Corradinho é uma coisa, ó. Top, Guilherme. Gostoso, né? Mano, nem comiu. Não, peixe, isso. Não tem como nem ficar ruim. Rapaz. Vamos ver se pegou o picarinho arrumado. Nós deixamos 15 minutos aí. É, ó. Vamos lá? Pegue o celular ali, Fabinho. O Baguinho vai ter a honra hoje. Dá-se que dá a última... Dá a última... Opa! Vai, Vem, pega aí. Corta o limão. Vai ali na luz. Corta o limão, velho. Aí, rapaz. O dinheiro, amor. Vai, Baguinho. Eu tenho que virar o outro peixe lá, doido. É. Pegue o seguro. Come on. Tom. Boa? Ahn? Melhor até hoje. Melhor até hoje. Toda vez que falo isso. é o que Carol traíra traíra é muito suave e eu vou trairinho cheirinho tá bom é o top rapaziada é sensacional é o momento de provar os pivar a galera por isso gostei traíra obrigado senhor rapaz ó melhor até hoje tá faltando salão não tá e era mais bom e leve e não tem como falar com o peixe ver se é aqui é o que é o cachorro o baguio estragou a faca é muito limão limão bonito em para cima Rapaziada, está de noite, está meio complicado aí. Não? Está mesmo. Delícia, rapaziada. Aprovado. Não tem como ficar ruim daí. Eu nunca comi um peixe ruim. Nunca comi. Temperagem, top de mim. Então pessoal, minha irmã chegou aqui. Para quem não conhece, Thaisa vai provar aqui, vai falar a verdade, ver se ficou bom ou se ficou ruim. Olha o carocinho. Tem certeza? Olha o carocinho. Olha o espinho. Está crocante. Está mastigando o espinho? Está muito gostoso. Ficou bom? Uhum. Show, então está aprovado. Pede o like aí. Deixa o like, se inscreve, compartilhe e segue no Instagram. Viu, né? Falou melhor que eu agora. Até com a cidade. Até com o cinema. Até com a galera. Até com a galera. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti